Aplausos, aplausos, aquele que tem vida na tarde de hoje vai continuar a aplaudir O Senhor que te deu a vida, o Senhor que te deu a força O Senhor que te deu a disposição de estar aqui, aquele que te concedeu a graça Por isso vamos dizer todos nós, Yahweh Yah Muitos ainda não apaiaram Yes! Aham Havana, banana, beti, nanu, mabou Irmão aqui Vite, ainda não fizeste Aham Yes! Havana, banana, beti, nanu, mabou Yes! Deus é bom Yolê Aham Havana, banana, beti, nanu, mabou Mote manangai e peli moto Moto ya boli gona yo masia yesu Yangona ye peli yo pokonsi Yahweh, 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 Yahweh Yahweh, 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 Yahweh Yahweh, 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 Yahweh Papa nangai usi Havana, banana, beti, nanu, mabou Ainda tá fraco Ainda tá fraco Ainda tá fraco O Zoya, viva, jovem Ainda tá fraco Aham Havana, banana, beti, nanu, mabou Já chegou até a porta Mas falta passar ainda mais Havana, banana, beti, nanu, mabou Mote manangai e peli moto Moto ya boli gona yo masia yesu Yangona ye peli yo pokonsi Yahweh, 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 Yahweh Yahweh, 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 Yahweh Yahweh, 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 Yahweh Papa nangai usi Mokili basi, mokili molunge, mokili moto Lisiba na mahi, naswa na wapi Nasongeli yo, lisiba ya pomoi Yonde yo pesa kimia ya motemai Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh Mokili basi, mokili molunge, mokili moto Lisiba na mahi, naswa na wapi Nasongeli yo, lisiba ya pomoi Yonde yo pesa kimia ya motemai Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, 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 Yahweh Yahweh, 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 Yahweh Papa nangosani Nahweh, Yahweh, 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 Yahweh Yahweh, 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 Yahweh Amém. 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 O Maое Maquina Kalimoto A C medication beinginflammended A SeAT, quedando午 O Maое Maquina Kalimoto O Maое Maquina Kalimoto 6. 6. 7. 8. 10. 8. 11. 10. 10. 13. 13. Se que la moça la nangaye Se que le, se que le, se que le, se que le Se que le, se que le Ma oyo pa kenda kalibosou Ma oyo pa kenda kalibosou Pecomba oyo pa simbaba nae Pa selibatero oyo pa suanemabala Pa selibatero oyo pa kenda kalibosou Pa selibatero oyo pa kenda kalibosou Tuye emba Se que le, se que le agomo inagae Se que le, se que le oomo inagaya Se que le a silenabriso Se que le daviva zovede Andalele Se que lê nanga, se que lê, se que lê, se que lê Se que lê, 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 se que l Amém. 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 Salvas de palmas, 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 palmas.